Bravo, bravo, bravo. Gudi, gudi, gudi. Bravo, bravo. Gudi, gudi, gudi. Que se cria? Que se cria? Gaga! Que se cria? Gaga! Se você tem que pagar? Osi! Osi! Yaki! Osi! 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 E aí E aí E aí E aí ó... vim bravo, bravo, sim, sim né... Coloca... rio isto rio isto né... né... vim vim não, não não, não, não não, não... vai para... Olha, olha, olha Pabás, olha Não, não, não Olha, olha Olha, olha 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 Sea Olha 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 Olha